Olá pessoal, tudo bem? E hoje nós vamos fazer uma super clear slime. E pra fazer essa clear slime nós vamos precisar de apenas 3 ingredientes. Vou mostrar pra vocês agora qual é o ingrediente principal. E o principal que vai fazer ficar muito grande a nossa clear slime vai ser o detergente. E o detergente nessa receitinha vai fazer dobrar de tamanho a nossa slime, mas também vai deixar super, super clear, gente. Sim, super clear. Então se você já tá gostando, se você gosta desse tipo de vídeo, já chega deixando o seu like, tá pessoal? Muito, muito, muito importante o seu like. Se não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Toda semana temos receitinhas novas de slime com cola, sem cola. Então se inscreva e ative o sininho pro YouTube notificar vocês, tá bom, pessoal? Então, cheio de conversa, porque sim, já falei demais. E bora fazer essa receitinha. Bora! Primeiro ingrediente pra fazer a nossa clear slime vai ser o detergente. Vou usar o detergente IP, mas não precisa ser essa marca. O importante é que seja transparente, ok? Então agora vou colocar o detergente. Quanto mais detergente, maior é slime, tá gente? Ó, coloquei uma boa quantidade de detergente. Próximo ingrediente que eu vou colocar vai ser cola transparente. Eu vou usar essa da Acrylex. Vamos colocar só uma colher dessa aqui, ó, de cola transparente. Ó, gente, então vou colocar aqui, ó, uma colher de sopa bem cheia de cola transparente, tá? Colocado a cola com o detergente, bora misturar essa cola e o detergente. Mistura devagar, tá, gente? Pra não fazer muitas bolhas. Ó, já misturei a cola e o detergente. Tem que misturar devagar, gente, pra não fazer muita bolha, tá? Pronto. Próximo ingrediente que eu vou usar vai ser o ativador. Eu escolhi o bórax, mas pode ser qualquer ativador que você tenha em casa. O importante é que o ativador seja assim, ó, transparente, porque se ele tiver cor, não vai ser clear, tá, gente? Então, bora colocar o ativador. Então agora, pessoal, é só ir colocando aos poucos o ativador e misturando bem devagar, gente, pra não fazer muita bolha. Então vai misturando até dar consistência de slime, tá? Olha só, olha só, gente, como já começa a pegar consistência. Olha, já começou a pegar consistência, ó. Misturando devagar. Olha só, gente, olha só como já tá ficando essa consistência. Olha, olha que incrível. Vou amassar com a mão, gente, porque, ó, ela já tá desgrudando da travessa, ó. Então vou amassar com a mão pra não perder o ponto dessa slime. Olha que legal, gente. Nossa, muito boa essa consistência. Clear slime super pronta, ó. E olha só, gente, como ficou a clear slime. Olha só, gente. Ela ficou muito clear, ó. E os barulhinhos? Super barulhenta, gente. Esses barulhinhos ficou, assim, bem forte por causa do detergente, tá, gente? Por causa das espuminhas, né, que forma. Como vocês estão vendo, ó, a slime está um pouco esbranquiçada. É super normal a clear slime. Depois que a gente termina de fazer, ela fica assim, ó, com esse tom esbranquiçado, tá? Ela fica assim por causa das bolhas de ar que se formam quando a gente tá amassando e misturando pra fazer a clear, tá? Mas conforme ela vai esticando, ó, ela vai ficando mais transparente, tá vendo? Olha só. Uh! Olha os barulhinhos. Essa clear slime aqui, eu fiz ela ontem, então por isso que ela tá clear. Depois que vocês pararem de brincar com a clear slime de vocês, coloquem num potinho com tampa e no dia seguinte ela vai estar assim, ó, gente, super, super transparente, tá bom? O tamanho dessa bolha, gente. Muito boa, muito boa, muito boa. Então, pessoal, espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado de fazer essa super receitinha de clear slime. Coloca aí nos comentários o que vocês acharam. Sugestão de slime que vocês querem que eu faça aqui no canal? Deixa aqui embaixo também nos comentários, tá, pessoal? Já deixa o seu like, muito, 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 muito importante. Então já deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. A gente tá tendo vídeos novos aqui quase todos os dias. Então ativa o sininho pro YouTube notificar vocês, tá bom? Então espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado de fazer essa clear slime. Eu amei, gente. Amei mesmo. Muito boa, muito boa. Então espero muito que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau!